Oi! Oi, Opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Obking junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós vamos aqui jogar Obking. E, gente, como o jogo é que as partidas são muito longas, a gente vai fazer um desafio que é se caíram ou morrer três vezes, no caso, quando for a terceira, a gente tem que pular para a próxima partida, sabe? A gente vai continuar jogando, mas daí no vídeo eu tenho que pular para outra partida. Então já deixe seu like e bora para a primeira partida. Gente, começou aqui, então bora lá, né? Bora! Eu nunca joguei essa partida, eu acho. Acho que nunca joguei esse mapa. Verdade, também não. E, gente, para quem não conhece esse jogo, é assim, ó. A gente tem que ir passando... Ai, eu morri uma vez já, gente, meu Deus. E, tipo... Calma aí que eu vou parar só para explicar aqui, gente. A pessoa que menos passar a fase vai saindo da partida. Ser incriminada. Isso. Aí vai ter uma hora que vai sobrar só três pessoas. Aí... A Natasha ali... Eu morri. Não, eu não acredito que eu não vou nem chegar na metade do mapa, gente. Calma. Nossa, que difícil. Ai, meu Deus. Gente, eu estou passando, não morri nenhuma hora. Será que eu vou terminar o mapa? Eu não sei. Ai, está valendo para o Gia também, gente. Ignora se tiver algum xadinho no coisa dele. É, gente. Só ignorem, gente. Porque sabe como é que é, né? Ok. Sabe como é que é? É triste aqui. Tá. Ai, tem umas inscritas aqui, então. Salve. Eita, ó. Peraí. E... Ah, parou de tiar. Mentira. Verdade, viu? Eu tenho certeza que foi poder dos inscritos. Aquelas. É, os inscritos falaram, para, para. Para, pelo amor de Deus. Tá, gente. Agora, até agora eu não estou morrendo. Se eu morrer também, gente, agora... Porque eu tenho só mais uma vida aqui. Não no jogo, mas no vídeo em si, né? Porque... Onde é que eu vou? Tem uma seta ali. Eu estou com medo. Ai, meu Deus. É aqui, né? Eu nem sei onde é que eu estou indo. Eu só estou indo meio rumo aqui. Tá, tem uma seta. Jesus Cristo. É muito alto. Muito difícil esse mapa, gente. É muito... Sei lá, ele é grande. Tá, onde é que eu estou indo, meu pai? Ok. Gente, não termina. Ué? Esse aqui eu nunca joguei. É legal um mapa novo, que a gente, tipo... Não sabe o que vem pela frente. Tá, e agora? Tá, eu estou aqui no alto. Estou pulando uma bolinha branca? Acho que é, né? Ah, tá. E agora? Cai naquele coisa branco lá embaixo? Acho que... Ah, gente. Também tem a Nicole aqui. Então, salve. Eu caí, mas eu não caí e, tipo, morri, sabe? Eu só caí e continuei, tipo... Matar a conta, porque o Caí conta, é se caí ou morrer. Ah... É. Falta duas, então. Ai, meu Deus. Será que eu não consegui completar esse mapa? Nossa, não acaba mesmo. É, ele é muito grande. Caí. Caí. Não morri, mas caí. Ah, gente. Então, bora lá para a próxima partida. Vamos ver se eu vou conseguir passar nessa. Mas eu acho que eu vou, porque eu quase terminei o mapa. Pessoal, começou aqui a próxima. Então, vamos lá. Eu amo esse mapa. Tipo, eu amo o mapa. Eu sou um pouquinho ruim dele. Ai, eu já morri, gente. Esse jogo é muito difícil. Tipo, você não... Tipo, você sempre volta ali para o início, mas... Eu morri. Já uma vez também. Ah, meu Deus. Tá, pera. Tá, eu vou na calmaria, porque quando eu vou com pressa, eu acabo me afobando, né? Natasha é afobada das ideias. Da Nicole aqui. Natasha é afobada das ideias. Oh. Tá afobada. Nas ideias. A Nicole ali perdida. Pois é, ela estava batendo ali a cabeça no negócio. Nossa, quase que eu tropecei ali. Ai, Jesus. Esse mapa me lembra Blackpink. Não sei porque... How you like that? É porque tem uns negocinhos neonzinhos assim e tal assim. Da cor delas. Da cor delas. Elas são um... Gente, eu sou muito viciada nesse jogo. Porém, ele é mais difícil que o Tower. Então, né? E ele pode largar muito em alguns... Tipo, depende da internet, né? É. Nossa. É difícil, gente. Traumas, né, gente? Traumas, meus. Águas passadas. Coitado, eu não conseguia nem passar direito. Mentira, eu passava. Mas com dificuldade... Ai, eu caí. Tá, foi a segunda aqui, gente. Ai, eu passei. Jesus Cristo. Essa parte onde eu mais tenho dificuldade, eu passei de primeira agora. Eu tenho uma vida só. Gente, enfim. Mas ali pra frente já está o final. E é isso. Porque aqui nessa barrinha no canto, mostra se a gente está chegando perto do final. Então, vamos lá para a próxima partida, né? Tomara que eu consiga ganhar essa. Bora. Galerinha, começou. Por que eu falei, galerinha? Gente, esse mapa aqui é muito ruim. Eu não gosto nem um pouco. Olha, eu gosto, mas não gosto. Quase que eu caí. Gente, esse daqui é muito difícil, sério. Eu sempre caio ali naquela parte da frente. Ih, a Nicole caiu. Essa aqui? Da linha? É, não. Eu não sei. É, não sei. Tá, eu estou com as minhas três vidas intactas. Eu caio sempre aqui na beira da água do mar. Eu espero na beira do mar. Eu caio aqui, eu caio aqui, ó. Ai, meu coração. Ai, gente, pelo amor de Deus. Na verdade, eu tenho dificuldade ali naquelas partes da cachoeira. É, essa aqui mesmo, tem... Tá, pera, eu subi. Ih! Tá. Ai, eu desespero. O duro é agarrar. Ai, caí. Ai, não. Tá. Gente, eu estou confiante que eu vou passar essa partida aqui. Eu não consigo, gente. É muito difícil essa, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá mais pressão ainda por causa desse desafio que eu criei. É que, gente, eu queria gravar tudo inteiro, mas ao total, jogar isso aqui até o final, dá, tipo, uma hora. É. Eu posso fazer uma live. Uma hora e meia, sério. Olha. Eu caí. Eu caí duas vezes. Nossa, eu posso que eu caí se eu não tivesse agarrado ali. Ai. Tá. Gente, a Natasha tá aqui, tá. Calma. Eu não posso falar isso, não posso falar isso. Gente, como é que eu morri? Não sei. Eu morri... Eu encostei em alguma coisa, porque... Ah, gente, tá. Mas eu tenho duas vidas, então vamos cantar. Eu tenho uma. Eu não posso cair agora. Porque senão... O problema é que tu não conta... Ai, eu morri de novo ali. Fui pro lugar errado. Tá. Vamos lá, gente. Tá, peraí. Eu tenho uma vida também. Eu fui bem trouxa ali e dei de cara na árvore. Eu da vida. Ai, meu Deus, gente. Tá, peraí. Deixa eu passar. Como uma deusa... Ih, eu morri. Morri. Como uma deusa eu morri. Gente, bora pra próxima, então. Gente, começou aqui. Eita, eu já caí. Gente, eu nunca vi esse mapa na minha vida. Gente, esse aqui é fácil, até. Esse aqui é fácil, parece. Ui, ui. Nota, isso já caiu. Gente, não dá de cortar caminho aqui? Ah, não, não dá, não. Ainda bem que eu não tentei. O que é? Ah, tá, é aqui. Eita, tá. Eu acho que eu vou passar. Eu morri duas vezes. Eu tenho só uma vida. Quase que eu perdi ela. Ah, que susto. Tá, eu tô passando. Vai aqui, vai aqui, vai. Ah, tá. Gente, beleza. Tá, agora você sobe aqui. É mais desafiador quando tá num mapa que você não conhece, então, né? Ai, ai, ai. Não, eu caí no final. Gente, deixa eu fazer um comercial aqui. Se inscreva no canal, pois estamos rumo a um milhão de inscritos. E tá muito perto. Um peitão de pandinhos. Gente, eu nem... Caiu duas vezes. Que isso? Tá, eu tô passando. Será que esse mapa é grande? Tem cara de não ser, porque ali a barrinha já tá dizendo que eu tô mais da mesma. metade? É, não é tão grande não. Eu caí no final, literalmente. Você tava quase... E, gente, esse vídeo vai ser um pouco longuinho, né? Por causa das partidas. Por onde que vai aqui? Amor? Você sobe no negócio. Que negócio? Do lado, do lado, do lado. Nessas correntes? Não, não, não. Peraí, peraí. É do lado. Você subiu. Enxerguei. O coiso. Ah, tá. Ah, eu já acabei. Que fácil, gente. Foi fácil. Eu caí aí. Nossa, eu ganhei um emblema. Então, a gente, vamos para a próxima. E aí? Gente, começou aqui. Eu não lembro desse mapa. Mas eu acho que o Juju ganhou. É mais ou menos difícil. Ah, ele é fácil. Gente, não vale eu cair só pra trás? Pelo amor de Deus. Não deu nem um metro de coisa, ele disse. Não vale. O vídeo é meu. Eu não gosto. Viu? Eu te corto. Não. Aqueles. Não, pera, 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 pera. Gente, o duro é essa parte aqui. Esse mapa é muito curto. Eu tenho medo de eu ficar pra trás. E ser eliminado. Não, não. Não, aí na frente, todo mundo ultrapassa a gente. Mas lá depois, as pessoas caem. Uh. Uh. Eu sempre caio aí. Ai, é muita pressão, galerita. Oh, já caí. Aí vai lá, eu caio. Passei. Gente, muito rápido. Passei em menos de um minuto. Meu Deus. Cadê o Juju? Eu tô aqui ainda. Ah, você já tá... Nossa, você tá no início ainda. Enfim, gente, vamos para a próxima, né? Pra não demorar muito o vídeo. Eu acho que tem mais quantos pertinho? Duas, três? É, deve ser. Gente, começou. Odeio esse mapa. Eu também. Mas tá de dia pra você o mapa? Anoiteceu. Ah, espureceu. Amoreceu? Anoiteceu. Ah, tá. Entendi. Amoreceu. Eu não sei o que... Anoiteceu. O sino bateu. E a gente ficou. Tudo bom, tá, gente? Anoiteceu. Vamos nos concentrar pra não ficar caindo aqui que nem uma potato. Potato. Nossa, tem um carinho aqui que ele é pro. Ele tem até pro no nome. Gente, eu tô vendo ele vindo atrás de mim. Gente, esse mapa aqui, ele não é tão legal não. Ele é bem antigo. Essa parte aí eu não consigo passar. Eu tenho que passar de lado. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Ai, 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 que passei. Beleza. Ah, essa parte aqui é a pior. Não, não consegui encostar na escada. Eu morri. Eu morri uma vez só. Beleza. Eu morri já. Morri duas vezes porque meu pé encostou no chão de cimento sem encostar. Tá. É esse aqui que tem o nome de cola? Gente, é... Não. É o azul. É esse aí mesmo. É esse aqui mesmo. É o azul. É o azul. É o Smurf. Ok. Tá. O maior é as inscritas que vai passando e vai esperando a gente passar junto pra eles continuar. Pois é. Gente, eu... Ah, não. Gente, eu não sei se eu vou ser eliminada ou não, mas vamos pra próxima partida ou pro final do vídeo. Porque se eu for eliminada, vai ser o final do vídeo. Então é isso. Gente, começou aqui. Eu nem sei como é que eu estou sobrevivendo. Eu amo esse mapa. Ele é novo, né? Eu passei hoje. Eu acho chato porque eu não consigo passar. Eu passei quando eu tava jogando com os inscritos. É muito Frozen isso aqui. Frozen. Let it go. Aí eu morri uma vez. Ok. Ok, né? Gente, eu nem sei quantos minutos já deu esse vídeo. Mas vocês gostam de vídeo longo. Então, se você tá assistindo até este exato momento, comentem hashtag let it go. Pode escrever de qualquer forma aí que você acha que ela era igual. Morre já. Ah, mas você é café com light. Literalmente. Ah, literalmente. Tem um café com light. Light. Pra onde vai? Oxi. Ah, tá. Onde vai? Ah, tá. É aqui. Você tá passando? Morre. Morre. Eu tinha visto. Você falou que eu tava passando. Eu morri. Gente, é sempre assim. Alguém fala que eu tô passando. Eu morro. Morro. Morre. Eu acredito que eu can't fly. Você só tem mais uma vidinha, Natasha. Você só tem mais uma vidinha. Ai, não bota pressão. Não bota pressão. Porque senão eu vou virar vergonha da profissão. Você é vergonha da profissão. A Natasha YouTube é uma profissão muito assim incrível. Tudo bom. Momento, Jean, viajando nas ideias. Momento, Jean, viajando nas ideias. A Natasha YouTube é uma profissão muito assim incrível. Não. Aquele não é. Ai, o produto vai lá em cima. Ai, tá aqui. Tá, pera aí. Nossa, essa parte aqui da parede é muito difícil. Ui. Eu não gosto. Passei. Onde é que tu tá? Não é tu aqui, não. Eu morri várias vezes já. Eu tenho uma vida, gente. Se eu passar, eu passei. Eu tô na metade do percurso. Esse mapa é muito grande. É, ele é grande, não. Eu não consegui nem passar o começo. Morri. Não. Morri. Morri. Ai, gente. Mas vamos lá pro final ou pro próximo. É que eu não sei ainda se eu vou passar ou não. E, gente, vamos ficando por aqui. Porque eu fui eliminada, né? Enfim, pessoal. Se vocês quiserem um vídeo ou uma live jogando aqui o jogo inteiro, é só vocês comentarem e deixarem muito like. Se inscrevam no canal, pois estamos rumo a um milhão de inscritos. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.